Ela fez minha cabeça Por causa dela Eu muito tenho sofrido E serei mais um bandido Se ela não me fizer Sou obrigado A confessar minha dor E implorar o seu amor Sem importar o que ela é Pois eu a amo mais que tudo Nesse mundo É um amor tão profundo Tô com outra ideia E te quero Ela Que me inspira tanto amor Se eu sou um sonhador Confesso que é por ela 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 Que pesa minha cabeça Por incrível que pareça Minha paz Somei por ela Que me inspira tanto amor Se eu sou um sonhador Confesso que é por ela Confesso que é por ela 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 E fez a minha cabeça Por incrível que pareça Me apaixonei por ela E foi um sonhador E foi um sonhador E foi um sonhador E foi um sonhador E foi um sonhador